Mesmo com o calor intenso e muita reclamação, o Rosário relembra seu trauma do passado, o que lhe dá forças para bater o seu peso. Enquanto isso, vemos que o Mashiba cansou de esperar e foi pra casa, onde recebeu diversas ligações, mas teve uma que ele esperou e ela nunca aconteceu. Fala, galera! Vocês estão bonzinhos? Vinícius Silva aqui de volta com mais um vídeo de review de Rádio Menoipo pra vocês. Sim, galera, eu sei que eu tô muito atrasado com os reviews, eu sei que faz um tempão que eu não posto vídeo aqui no canal, mas eu vou utilizar as próximas semanas pra colocar tudo em ordem, tá bom? Não se preocupe, eu tô bem, eu só tive que dar um tempo mesmo pra focar em outro trampo, em outras coisas. Pode ficar tranquilo que eu tô bem de saúde, eu só tive uma gripe bem pesada no começo do mês de março, mas tá tudo certinho, beleza? E agora sim, bora pro vídeo! O round 1448, encorajamento na véspera, continua com a conversa entre o Fuji e o Mr. Bean na frente do Otrell Royal. E é nesse momento que o Mr. Bean acaba assumindo que sim, o Rosário fazia parte de uma gangue e que lá ele tinha uma posição de destaque. Mas atualmente ele não faz mais parte desse grupo. E é nesse momento que o Fuji acaba pensando uma gangue com uma criança rebelde, soa como um bando de imprestáveis. Nisso, nós vemos que o Mr. Bean, ele acaba afirmando exatamente o que se passou na mente do Fuji. E o Mr. Bean, então, continua contando ali que na época em que o Rosário fazia parte desse grupo, ele era um dos capangas mais leais desse grupo, mas ele acabou sendo ali traído, né, por outros companheiros dele, o que acabou fazendo com que ele tivesse uma fama ali de dedo duro, né, de rato, de x9 e tal. E por conta disso, ele meio que acabou sendo banido do grupo que ele tava. E a gente acaba ali acompanhando um pouco dessa cena, onde a gente vê o Rosário tomando ali alguns disparos e sendo jogado na vala, como se ele realmente tivesse sendo descartado como um lixo. E enquanto a gente acompanha essa cena, né, que tá sendo descrita ali pelo Mr. Bean, a gente percebe que essas imagens que a gente acabou de ver, na verdade, são as lembranças que o Rosário tava ali tendo, né, enquanto ele corria. Porque eu acho que, na verdade, ele tava meio que alucinando, né, um puta de um calor e o cara correndo de moletom ali debaixo do sol. E ele remoendo, sabe, essa culpa, ele fala, cara, não foi culpa minha, eu não fiz nada de errado. E ele até se pergunta, cara, por que eu sou o único infeliz aqui? Como é que isso pode estar acontecendo? Por que o mundo é tão injusto? Por que esse país aqui, ele é tão, tipo, sacana comigo? E ele começa ali a colocar coisas, sabe, que não tem nada a ver com nada, mas, sabe, tentando atrair essa coisa, tipo, do mundo ser ocupado e não ele mesmo. Ele até encontra uma máquina ali de bebida e fala, pô, esse país é uma droga mesmo, eu tô aqui morrendo de sede, tem essas máquinas em tudo quanto é lugar, tá de sacanagem comigo. E com todo esse sentimento de frustração que ele tá sentindo, ele fala, caraca, esse país é uma droga, por que eu tô aqui? E ele acaba se relembrando do real motivo dele estar ali, que é a luta contra o Mashiba. Então ele pega todo esse ódio, toda essa raiva, todo esse sentimento que ele tá sentindo naquele momento e direciona diretamente para o Mashiba. Quando ele viu o Mashiba ali, né, no controle de peso, ele tava extremamente bem, ele acaba culpando, ele fala, é, pra ele foi super fácil, ó lá, ó, o cara não fez nada demais e eu tô aqui sofrendo. Mas mal sabe ele que o Mashiba, ele só fez ali, né, a restrição certinha, fez os exercícios corretamente, por isso que ele tá bem agora. Já o Rosário, que foi preso, não ligava pra treinar pra porcaria nenhuma, tá pagando o preço agora. Então nós acompanhamos um pouco mais da corrida do Rosário, onde ele diz que ele vai nivelar tudo, né. A gente sabe que o que o Rosário quer é nivelar tudo pra baixo, ele quer fazer que as pessoas se sintam tão mal quanto ele mesmo se sente. E finalmente nós temos a confirmação de que sim, o Rosário bateu o peso, a luta vai acontecer e esse esforço que ele fez ali correndo de moletom embaixo do sol teve realmente resultado. E quando a gente vira a página, nós já percebemos que tá ali o Sr. Bean e o Rosário na coletiva de imprensa. Mas a gente percebe que o Mashiba não está lá. A gente nota, inclusive, que o Rosário já tá ali tomando vários e vários litros de água, né, porque ele realmente tava com muita sede. O Sr. Tohu tá ali extremamente bravo, né, sério, nervoso com tudo que aconteceu. E conforme os repórteres até falam, né, questionam ali, o Mashiba simplesmente foi embora, cara. Ele cansou de esperar, falou, ah, quer saber, eu tô indo embora, já fiz a minha parte, valeu, falou. E aí a galera até fica se perguntando, tá, legal, ele foi embora, não vai ter mais a foto ali dos dois se encarando. E a pergunta que fica é, que tipo de luta, né, que eles vão presenciar no dia seguinte? Agora à noite, já lá na casa dos Mashiba, a gente vê que o ritmo ali da convivência é quebrado porque o telefone toca, a Kumi atende e percebe que é o chefe do Mashiba que tá ligando pra ele pra desejar boa sorte na luta do dia seguinte, né. E quando ele termina a ligação ali com o chefe, a gente percebe que o telefone toca novamente e aí dessa vez é o pessoal da empresa, aí ele vai lá, atende, e aí acontece outra ligação, e outra ligação, e outra, e aí ele fica extremamente nervoso, né, fala, caraca, a música não deixa eu relaxar, pô, vamos ligar esse telefone até que alguém liga, ele puxa o telefone da mão da Kumi, e então a gente percebe que quem está ligando pra ele é o Sendo. E o Sendo? Sendo, o Sendo, liga com aquela energia lá em cima, né, ele é todo alegre, aí ele fala pro Mashiba, pô, fiquei sabendo que o Rosário conseguiu bater o peso, que bom, tal. Não subestime o Rosário, porque se ele conseguiu perder o peso assim, tão facilmente, quer dizer que a força dele, né, a agilidade, pode não ter sido comprometida. E é claro, o Rosário é um campeão mundial, então realmente não dá pra subestimar um cara desses. E nós vemos também que o Sendo acaba transmitindo uma mensagem que o Miata queria mandar pro Mashiba, onde ele diz o seguinte, eu me sentiria horrível se o cara que me venceu fosse espancado, então é melhor ter certeza de que ele vai tomar aquele cinturão. Então o quadro abre e a gente percebe que realmente o Miata tava ali do lado do Sendo, e só ouvindo, pelo menos, o que o Sendo tava falando, e o Mashiba, ele continua não esboçando nenhuma reação, até que ele finalmente quebra o silêncio e fala, ó, posso eu te dizer uma coisa? E aí o Sendo fala, claro, cara, fala aí e tal, o que que você quer falar? E o Mashiba só cata e fala assim, me deixa em paz. E logo depois disso, nós vemos que o Sendo fica ainda mais animado, né, percebendo que o Mashiba, ele só quer se concentrar na luta, então ele dá ali um acaba com ele, desliga e devolve o celular, e a gente acaba percebendo que o celular era do Miata, e o Sendo acabou utilizando ali pra fazer um interurbano, né. E aí a gente vê que o Miata, ele acaba meio que protestando com relação ao Sendo, porque ele não disse aquilo, né, ele não falou pro Sendo dizer aquelas palavras, e o Sendo acabou só dizendo, ah, você falou que não quis dizer isso, mas você disse por dentro, sabe, você tava sentindo exatamente isso. E aí os dois ficam nessa discussão do eu disse ou não disse, disse ou não disse, e a conversa deles acaba por ali. E de volta lá pra casa dos Mashiba, a Kumi acaba se surpreendendo quando ela vai ali pra sala, e percebe que o Mashiba ainda não dormiu, ele tá acordado ali, de frente pro telefone, esperando que algo aconteça. Ele passou boa parte ali da noite, esperando uma determinada pessoa ligar pra ele. E vendo que essa ligação, ela não acontece, a gente consegue inclusive ver no rosto do Mashiba, ele um tanto chateado até, sabe, ele ir e conforme a noite vai se seguindo, nós vemos que ele continua esperando. E no dia seguinte, com as cigarras cantando, o capítulo se encerra. E é isso, galera. Se você curtiu o capítulo, gostou que eu voltei a fazer os vídeos aqui de Hade Menoye, por não esquecer de deixar o seu like e comenta aí o que você tá achando. Eu sei que a luta já começou, mas a gente, quando chegar lá, a gente vai falar sobre isso, beleza? Eu me chamo Vinícius Silva, te vejo no próximo vídeo. Abraço!